Na escadinha com a banca, só gudanga dando bolso Encostamos pro pichote, catuabá fiquei bem louco E no conforto do golfão, no bro que tá no piloto Pega o iPhone, tira a foto, que os bico fica bem louco Na jacua 180, tá ligado que é sem black Só pra dar pra alimentar, nossas barriguinhas no meca Vestimento é enjoado, a Calvin Klein é nome do pano Matal de Felipe Plain, esses meninos tão lançando Nós gostar de jogar o ouro no bagulho pra dar real Os menino tão portando, é só joia da Versace Puxezinho no nariz, que é de prata diamantada O recalque é tiro e queda, toma, cê caiu da escada Já embarquei no Renegade, carro cheio de mulher Ô novinha, se tu for crente, tu vai andar na Santa Fé Tô na correria de um dia, cê sabe como é que é Mulher, afasta dinheiro e dinheiro atrair mulher Já embarquei no Renegade, carro cheio de mulher Ô novinha, se tu for crente, tu vai andar na Santa Fé Tô na correria de um dia, cê sabe como é que é Mulher, afasta dinheiro e dinheiro atrair mulher Mulher, afasta dinheiro e dinheiro atrair mulher Dinheiro atrair mulher Dinheiro atrair mulher Nascadinha com a banca, só gudanga dando bolso Encostamos pro pichote, catou a barra, fiquei bem louco E no conforto do golfão, novo que tá no piloto Pega o iPhone, tira a foto, que os bico fica bem louco Mas já cua 180, tá ligado que é sem black Só para pra alimentar nossas barriguinhas no Mac Vestimento é enjoada, Calvin Klein, nome do pano Matal de Felipe Plen, esses meninos tão lançando Nós gostar de jogar um rolo no bagulho pra dar real Os meninos tão portando, é só joia da Versace E o xizinho no nariz, que é de prata diamantada O recalque é tiro e queda, toma, cê caiu da escada Já embarquei no Renegade, carro cheio de mulher Ô novinha, se tu for crente, tu vai andar na Santa Fé Tô na correria de um dia, cê sabe como é que é Mulher, afasta dinheiro e dinheiro atrair mulher Já embarquei no Renegade, carro cheio de mulher Ô novinha, se tu for crente, tu vai andar na Santa Fé Tô na correria de um dia, cê sabe como é que é Mulher, afasta dinheiro e dinheiro atrair mulher Tô na correria de um dia, dinheiro atrair mulher Ah! 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 Obrigado.